Vocês querem ter prêmio grátis aqui no Brookhaven? Então já deixa o seu like e se inscreva no canal. E me siga aqui no Roblox se vocês quiserem jogar comigo. E me entre no meu grupo do Roblox pra vocês participarem do sorteio de Robux do canal. Então bora lá. E aí galera, no vídeo de hoje eu vim testar aqui junto com vocês se dá certo ou não ter prêmio grátis aqui no Brookhaven. Sim pessoal, eu vi, tava dando uma pesquisada e apareceu um monte de recomendação pra mim aqui no Youtube que as pessoas estão fazendo que dá certo ter prêmio grátis aqui no Brookhaven. Então eu vou testar junto com vocês hoje, tá bom? Testar mesmo pessoal, eu vou mostrar pra vocês se é verdade ou não. E já comente aí nos comentários pessoal se vocês tem prêmio grátis aqui no Brookhaven Prêmio grátis não, prêmio aqui no Brookhaven que é muito top. Eu tenho tá pessoal, então eu não vou fazer o bug aqui nessa conta. Ó, inclusive o bug é... Eu não vou fazer o bug aqui nessa conta, vou ter que criar outra. Porque calma, eu vou escrever aqui ó, rei galera. Calma, rei galera. Eu tenho o prêmio, tá vendo? Não foi grátis, tá? Ele foi pago com Robux mesmo. Foi 250 Robux se eu não me engano. Então, eu vou testar com vocês hoje se dá certo ou não. E se não der certo, tudo bem. Se der certo, provavelmente não vai dar, né gente? Porque, né? Mas ok. Então é isso, antes de a gente começar, deixa seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Pessoal, não se esqueçam de me seguir aqui no Roblox. É muito importante. Vamos bater a meta de 10 mil seguidores aqui no Roblox. E também entre no meu grupo do Roblox se vocês quiserem participar do sorteio de mil Robux do canal. Sim, tem um sorteio. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem participar. Então é isso. Agora eu vou entrar em uma outra conta aqui pra fazer o bug aqui junto com vocês. Então, gente, já criei aqui a conta. Tá vendo como eu coloquei aqui? Conta o teste da Cala. Eu vou entrar aqui então no Brookhaven. E vocês vão ver que essa conta aqui não tem Robux nenhum. Até porque, gente, é a conta que eu acabei de criar, tipo, aleatoriamente, do nada. Essa conta eu nunca tive, eu acabei de criar mesmo, sabe? Fiz uma esquina bem aleatória aqui. Pra gravar aqui pra vocês, porque essa conta aqui não tem prêmio, tá? Então eu vou testar aqui junto com vocês pra ver se tem ou não. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu não tenho... Tá vendo o conto da teste da Cala aqui, esse nome vermelho? Eu não tenho prêmio. Então eu vou mostrar pra vocês se eu vou ter prêmio ou não fazendo esse teste. Gente, que me desencordo. Nem sei, né? Mas ok. Vamos lá então. Primeira coisa que a pessoa fala aqui, que eu não vou citar, Então vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, vamos teleportar para uma casa. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos pegar... Vamos pegar essa casa ali, ó. Ai, gente, saudade de pegar meu rover board. Que triste, minha vida. Vou pegar aqui essa casa. E vocês, especificadamente, vão ter que pegar a casa aqui. Deixa eu ver... Esse teste aqui, pessoal, foi feito por uma pessoa aqui no YouTube. Mas eu não vou citar o nome dela aqui. E não posso falar sem meu nome, menina, gente. Não vai entregar, né? E outra coisa. Eu não vou falar o nome do canal, nem nada. Até porque isso não é legal, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei aqui essa casa. Vamos lá. Deixa carregar aqui a casa. Essa casa aqui é grátis, tá? E como vocês veem, não dá para eu pegar. Casa premium. E eu mostrei para vocês que eu sou... É... Uma pessoa normal aqui no Brookhaven. Então... Uma coisa que vocês vão fazer... É vocês têm que pegar um carro. Deixa eu ver qual é o carro aqui. Nossa, gente. Que saudade. Eu gosto muito de pegar esse carro aqui vermelho. De... Premium, sabe? Amo. É muito lindo. Tá. Carro aqui. Vamos ver, vamos ver. Esse daqui, pessoal. Essa motoca aqui. Essa motoca aqui. Esse aqui mesmo. E aí vocês vão andar pela cidade. E se eu não me engano, gente... Vocês vão ter que andar até vocês chegarem até lá. Na casa novamente, entendeu? E... Esse bug aqui, gente. Eu não sei se dá certo mesmo, tá? Até porque eu nunca testei na minha vida. Estou testando aqui junto com vocês agora. Vocês vão estacionar a sua motoca. E vocês vão entrar dentro da casa novamente. Agora vocês vão trancar a casa especificadamente por aqui. Vocês vão subir... A clicar aqui em cima. Abrir o seu cofre. Ai, meu Deus do céu. Abrir o seu cofre. Abrir. Gente, estou seguindo todas as regras aqui certinho. Não sei se vai dar certo ou não. Se der certo, pelo amor de Deus. Aí, pessoal, pelo que eu vi no vídeo da pessoa, que é um teste, vai chegar um código por aconcanto aqui do seu Brookhaven. Pelo que eu me engano, é por aqui, ó. Nesse feedback vai aparecer uns numerozinhos aqui que vocês vão colocar em alguma coisa, gente. Algum cofre. Que aí vocês vão ganhar o prêmio, tá bom? A próxima coisa, vocês vão entrar de novo na casa, tá bom? Vão abrir por aqui, não é por cima. E fechar por aqui de novo. E aí, a pessoa disse que depois de 5 minutos por aí, vai chegar um código aqui no seu feedback. Bem aqui embaixo, aqui. E aí, vocês vão conseguir o prêmio grátis. Gente, me recordo, acho que isso vai dar tudo errado, mas ok, né? A gente vai testar aqui, vamos ver. Eu vou esperar aqui 5 minutos e vamos ver se vai chegar ou não esse código, digamos, né? Pessoal, já se passaram 5 minutos ou até mais, não sei. Não sei, né? E eu quero mostrar aqui pra vocês se chegou o código ou não. Então vamos clicar aqui nesse feedback bem aqui embaixo. Vamos lá, deixa eu clicar aqui. E aí, não chegou nada. Continua a mesma coisa, vários nomes assim, sabe? Alguma coisa pra mandar mensagem pro Brookhaven. Não tem nada aqui demais, pessoal. Sim, não tem nada. Então, isso significa que não dá pra ganhar prêmio aqui no Brookhaven de graça. É, pessoal. Acabei de testar aqui com vocês. Se vocês não entenderam muito bem, volte o vídeo. E não precisam nem testar, pessoal. Porque não funcionou de verdade. Se funciona com vocês tudo certo, comenta aí embaixo. Mas não funciona. Fake news. Se vocês verem alguém fazendo um vídeo assim, de como buscar prêmio no Brookhaven grátis. Não é verdade, pessoal. Porque é impossível. O Brookhaven, ele tem o Off-Pack, né? Que é o dono do Brookhaven. Pelo que eu sei, né? Ele sabe, pessoal, monitorar tudo. E terminar o vídeo nessa conta que gostei dessa bonequinha amarelinha aqui. Amei ela. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe o canal pra chegarmos a 150 mil inscritos, pessoal. Me siga aqui no Roblox pra eu bater 10 mil seguidores. E entre no meu grupo do Roblox também, se vocês já participaram de sorteio de Robux do canal. E me siga lá no Instagram. Porque é muito importante, pessoal. Eu estou sempre interagindo com vocês lá. Então, me sigam lá. Bye!